O Córner Vermelho da equipe Sanda Brasil para subir ao ringueiro. O Córner Vermelho da equipe Altapeia MMA para comparecer ao ringueiro. O Córner Vermelho da equipe Altapeia MMA para comparecer ao ringueiro. O Córner Vermelho da equipe Altapeia MMA para comparecer ao ringueiro. O Córner Vermelho da equipe Altapeia MMA para o ringueiro. Aperta com aFit Altapeia MMA na equipe Abraia MMA para o R permanentemente contra o ringueiro. Vamos tocar ele, vamos tocar ele Balança a cabeça, balança a cabeça Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Vem a luz Vem a luz Banda a barra Banda a barra Bora aqui. É segundo, chefe, proclama, proclama, quebrou, pra sorrir não olha pro juiz, não olha pro juiz, pode ir, vai, pode ir, pode ir, vai, pode ir, vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, 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 vai O que é isso? 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 O que é isso?